Nossa, que cheiro é esse? Eu preciso comer isso! Ô mãe, já pensou em comer carvão depois do churrasco? Esse cheiro é de carvão! Eu preciso comer carvão! Uh, sabe o que me deu vontade de comer? Mamão com ovo frito e uma pitada de milkshake! Meu Deus, que desejo estranho! Mamão, ovo frito e milkshake! Ai, isso é estranho, mas eu preciso muito comer! Quer saber, mãe? Já pensou que gosto que tem o tijolo? Hum, deve ser gostoso! Não pode ser! Eu tô com vontade de comer tijolo! Ai, será que meu filho vai ser pedreiro? Galera, deixa o like no vídeo e comenta a mãe pra eu trollar mais a minha mãe! Cala a boca, animal! Professora! Não faz isso, por favor! Posso ir no banheiro? Ufa! Ai, te peguei! Quinze anos depois! Você por aqui, então? Não, 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 não! Alô, comandante? Não faz isso, por favor! Comandante, posso ir no banheiro? Se algum estranho te oferecer doce, o que você vai fazer? Eu ia falar sim! Muito obrigada! Não, você tem que falar que não conhece! Mais um teste! Vamos de novo! Oi, criancinha fofinha! Você quer uns doces? Para bem na minha cara, eu tô com cara de quem quer doce! Realmente foi mesmo! Seu promessa e seu fato! E morreu! E morreu! Ai, socorro! Quando você tenta enganar a sua mãe! Levanta, a Gu! Já tá na hora de ir pra escola! Não, não, mãe! Eu não quero! Vamos, Gu! Vai se atrasar! Mas ninguém mais tá indo! É final do ano e eu já passei! Mas você não é todo mundo! Gu, eu sei que você não quer ir pra aula! E eu conheço o método infalível pra fingir que você tá doente! Sei não, hein! A mãe sempre sabe quando eu não tô doente de verdade! Ok, mãe! Aí você fala que tá doente e aí eu tenho que ficar em casa pra cuidar de você! Tá bom, então! Mãe, eu não vou poder ir pra escola hoje! Ai, eu tô com febre! Deixa eu ver aqui! Nossa, tá mesmo! É melhor a gente ir do médico! Toma a injeção! Não, mãe! Eu já tô melhor! Tá nada! Você tá super gay! Vamos logo! Pessoal, me ajuda a não tomar injeção! Deixa o like no vídeo! Tipos de parente do Natal! O que só vai pra comer! E isso é hora de chegar pro Natal com já 11,50! Isso tava terrível! Mas e aí? Cadê a comida? Comida, 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 comida! Tava tudo bom! Um feliz Natal! Mas agora eu preciso ir! Mas você acabou de chegar! O fofoqueiro! Nossa, prima! Você viu como a tia Marcia envelheceu? Tá caquete! E olha o asfalvo! Olha aquela pança de baleia! Não fala do meu marido! E você que parece que tem um ninho na cabeça! Poxa! E você que tá gorda, velho! E casou com um feio! O tio da piada do pavê! Ô tio, me passa o pavê ali, por favor! Mas é pavê ou pra comer? Se você tem um parente assim, deixa o like e comenta Natal! Gu, eu descobri por que eu sou feia! Sério? Por quê? Não foi o que eu quis dizer! É, você é linda! Você é maravilhosa! Eu só vou acreditar se esse vídeo tiver 200 mil likes, senão eu vou terminar tudo! Galera, por favor, deixa o like no vídeo! É coisa de vida ou morte! Backlash 3 do Smiley Critters! O novo vilão de Pop Playtime 3! Vamos ver o que veio aqui! Uou, galera! Veio o Smiley Critters de coração! E é cheio de jujuba! Que amor! Nossa, isso aqui valeu a pena! Meu Deus do céu! É um negócio de uva! Eu pensei que era outra coisa! Eu pensei que era um Kinder Ovo! Mas ele é um Kinder Ovo! Eu amo Kinder Ovo! Meu Deus, galera! O próximo vídeo eu só vou mostrar pra vocês! Se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal em dois segundos! Um, dois, deixa o like! Galera, se liga só nisso aqui! Uou! Backlash feliz dele, galera! Isso é muito... Uou! E morreu! E morreu! Para de fescura, homem! Eu sou resseado! Ô, Mô, você já fez tudo que eu pedi? Já sim, mãe! Hum, não é possível! Vou conferir! Eu duvido que ele arrumou o quarto! Hum... Tá, mas a louça ele não lavou! Hum... Mas o banheiro ele não lavou! Isso eu tenho certeza! Hum... Bom, Gustavo! Você acha que eu sou boba, né? Não, mãe! Por quê? Você deve estar querendo alguma coisa! Ou fez alguma coisa de errado, né? Não, mãe! Para de mentir! Tá decadinho! Sua mãe é assim! Deixa o like e comenta! Mãe! Tipo de pessoas nas férias! O que só dorme! Levanta um pouco, Gugu! Vai aproveitar um pouco as suas férias! Ai, eu tô aproveitando minhas férias! O produtivo! O que limpa a casa? Gugu, bem-me achubá que por favor tem muita coisa pra limpar! Ah! Não! Não! O que viaja? Agora sim, férias! Ai, não existe nada melhor do que isso! Estar na praia e de férias! Gugu, você tem algum problema? Você come cocô, né? Certo? O que você disse? Ah, corre, menino! Ai, eu vou precisar treinar! Pode vir, mãe! Tô preparado! Você tá doido, menino? Eu doido! Olha só o que eu faço pra você! Menino! Mais o quê? Acho que você perdeu os seus poderes! Foi sorte! Agora acabou pra você! Pessoal, se você quiser aprender a técnica, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal! Situações constrangedoras! Quando você abre o celular e o volume tá no máximo num lugar quieto! Ai! O que que tá falando aqui? Quando você vai tirar uma foto escondida e o flash tá ligado! Ai! Quando você tá conversando muito e todo mundo para de falar! Da primeira vez foi super normal, mas da segunda vez eu fui lá e eu me caguei todo! Se você já passou por alguma dessas situações, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal! Quando você é ansioso pro Natal! Mãe, eu posso abrir meus presentes! Ainda não, filho! Por que você não vai dormir mais cedo e amanhã de manhã você acorda e pode abrir todos eles? Tá bom, mãe! Boa noite! Agora é só dormir! Ai! Hum! Que horas são? Uh! Seis horas da manhã! Mãe! Ai! Que foi, menino? Tá na hora dos presentes! Se você também é ansioso assim no Natal, deixa o like no vídeo e comenta Natal! Último dia de aula! Ué! Cadê todo mundo? Ué! Veio um aluno! Cadê todo mundo, prof? Hoje é o último dia de aula, Gu! Ninguém vem! E você, o que que tá fazendo aqui? Ai, eu sabia! Minha mãe que me obrigou a vir! Acorda, Gu! Pra ir pra aula! Mas, mãe, hoje é o último dia! Ninguém vai! Mas você não é todo mundo! Se todo mundo decidir ficar burro, você vai atrás ficar burro também? Nossa! Sou muita certa! Eu vou passar cinco trabalhos pra você, três minutos pra ler e duas provas! Com certeza você vai se destacar dos outros alunos no ano que vem! Galera, não! Por favor, deixa o like e comenta férias pra eu entrar de férias! Quando a mãe é nova demais! Vamos, filho! Seu pai tá te esperando no carro! Tô indo, mãe! Pera, por que que tua irmã tá te chamando de filho? Ela não é minha irmã, ela é minha mãe! Poxa, eu achei que todas as mães eram velhas! Identidade dos dois, por favor! Precisa ter um maior de idade pra poder entrar! Mas, moça, ela é minha mãe! Não importa, tem que ser maior de idade! Moça, eu tenho 25 anos! Ela me teve adolescente! Olha só, é melhor vocês dois pararem de confusão, senão eu vou chamar uma segurança! E aí, vocês dois estão perdidos? Cadê a mãe de vocês? Mas eu sou a mãe dele! A gente só tá esperando meu pai fazer cocô! Uh, enfim, moço, tá tudo bem! Não precisa se preocupar! Qualquer coisa eu ligo pra mãe de vocês, tá bom? Se sua mãe é nova, deixa o like e comenta! Mãe! Aluno rico! Ó, me empresta o lápis! Claro! Ui, tá tudo mordido! Ui, Jane! Cedo, menino! Professora, você me deu um dois na prova! Eu vou ligar pro meu daddy! Vamos ver o que que isso vai acontecer! Pode ligar! Tô nem aí, seu menino atentado! Papá, me ajuda! Ok, professora, qual o teu pix? Hum, dois, três, um, dois, três, um! Ok, obrigado, papá! Mexa-se! Prontinho, professora! O quê? E morreu! Galera, a professora não aguentou! Deixa o like se tu quiser um pix! Amigo secreto sincero! Nesse netão, o meu amigo secreto é uma pessoa descabelada, uma pessoa que só viva cu de rio e uma pessoa que fala mal das costas dos outros! Ué, mas você tirou você mesma? Já sei! É a Ju! Só esqueceu de dizer que ela é feia e fofoqueira! Meu amigo secreto é a Ju! Ai, me dá aqui, sua ridícula! Bom, o meu amigo secreto é uma pessoa que pede dinheiro emprestado pra toda a família e não devolve, é metido e também tem sufaqueira, mas ninguém tem coragem de falar! Mas quem é a Ju? Só faltou falar que ele tira a caca do narizinho! Acertou! Aqui, Igor, o seu presente! Eu espero que caibam as mesmas e se seu pedra! Ai, eu vou embora dessa festa, suas mocreias! Ué, o que eu fiz? Culpa sua, Regina! Não pode ser sincera no amigo secreto! Mas também, né? Como que vai adivinhar? Ah, sim! Quando sua mãe é injusta! Tá bom, Enzo! Chega de celular por hoje! Não, deixa eu acabar aqui! Ih, olá! Quero só ouvir! Escuta aqui, garoto! Não, escuta você! Acho que ele quer ter um funeral mais cedo! Ai, eu tenho morar nessa casa feia e chata! Agora já era, vai apanhada! Ok, filho! Só mais 20 minutinhos, tá? O quê? Só pode ser brincadeira! Cadê a justiça? Você é dramático mesmo, viu? Ah, se fosse eu, você já teria contado até 3 e tacado o chinelo na minha cara! Menos, né, Gu? Se na tua casa também é assim, deixa o like e comenta, mãe! Quando eu entro de férias na escola! Isso! Eu tô de férias! Agora eu posso fazer tudo o que eu quiser! Dormir até tarde, jogar videogame e ficar no TikTok! Ai, filho, que bom que você vai poder descansar um pouquinho! Vai lá, vai fazer tudo o que você quiser! Eu queria estar de férias pra sempre! Mãe, cheguei! Estou de férias! Passou de ano? Passei! Agora eu posso fazer tudo o que eu quiser! Ai, parabéns, filho! Exatamente isso! A mãe já tava te esperando com a vassoura, com o Valde, com a esponja da pia! Mas mãe, não era disso que eu tava falando! Era assim! Agora que você tá de férias, você quer ajudar a mãe nas tarefas de casa! Pessoal, deixa o like e comenta férias pra minha mãe deixar eu fazer coisas legais também! Ô, Gon, olha o que eu aprendi a fazer! Um, dois, três... Ju, você quebrou o celular da mamãe! Eu vou contar pra ela! Não, não, não! Quebrou, não precisa! Quebrou sim! Ô, mãe! Não, Lu, não fala nada, por favor! Vou falar sim! Ô, mãe! Mãe! O almoço tá pronto! Seu sem graça! Ai, pessoal, por favor, deixa o like no vídeo pra gente comprar um celular novo pra nossa mãe! Natal de rico! Eu já falei, Enzo, mas por que você quer uma Porsche de Natal? Você só tem seis anos! Papai, olha o que eu sei fazer! Você é meu orgulho! Eu vou comprar é duas! Todo mundo que se comportou vai ganhar um iPhone, uma moto e, claro, um dinheirinho! Dez mil no Pix! É só isso, mãe! Tudo bem, Enzo! Desculpe não conseguir dar muitas coisas pra vocês! Isso é pouco demais! Você atrasou a minha mesada! Assim eu não vou levantar da cama! Natal de pobre! Mãe, eu vou querer uma bola de Natal! Tá bom, filho! Se você se comportar, você ganha, tá? Ok, papito! Eu vou querer uma bola de Natal! Ah, tá muito caro! É demais, papito! Juninho, vamos fazer o sonho do menino! Ah, deixa comigo! Aê, Natal! Vamos ver o que eu ganhei! Ah, o que? Meias! Galera, me ajuda, por favor! Deixa o like no vídeo pra eu ganhar uma bola de Natal! Aquele amigo mimado! Ju, vamos naquele shopping que eu te disse? Não vai dar não! Eu só vou em shopping de grife! Ju, olha só o celular que eu acabei de comprar! Um Samsung! Eu só uso iPhone! Inclusive, eu só uso produtos da Apple! Mãe! Juju, saiu uma loja nova ali na esquina e tudo é 10 reais! Vamos lá, papo! Ah, sim! Imagina as coisas que devem ser lá! Ai, como assim? Eu só uso roupa de marca, meu querido! Só essa camiseta que eu tô usando custou 2 mil reais! Se você tem um amigo assim, deixa o like e comenta chato! Pai, 500 reais pra você postar no tigre! No tigrinho? Eu quero! Se você conseguir conectar os números iguais sem cruzar nenhuma linha, você ganha! Mas se você não conseguir, você vai ter que me dar 500 reais! Isso vai ser moleza! Dá aqui! É facinho! O 1 vai no 1, o 2 vai aqui no 2 e o 3 vai cruzar! Não! Ah, é impossível! Se você conseguir, eu te dou 500 reais! Dinheiro facinho! Vem comigo! Olha só! O 1 aqui vai no 1, o 2 ele vai por aqui! E vai parar aqui! Meu Deus, gente! Mas agora falta o 3! O 3 ele vai vir aqui! Galera, nem uma linha cruzou! Agora me dá 500 reais! Só se esse vídeo tiver 300 mil likes! Galera, deixa o like no vídeo pra eu ganhar o que é meu! Ajuda o celular! Mas eu tava conversando com a minha mãe! Na minha sala é proibido o celular! Mas o celular é meu! Aposto que você nem pagou por ele! Mas é meu! Você é bancada pelos pais! Que fofinho! Me dá agora! Mas o celular é meu! Pra diretoria agora! Você é chato! Pessoa mal educada não fica na minha sala! Mas a sala é sua! Ah! Aposto que você não comprou a sala! Ela foi emprestada pra você! E aliás, os seus pais compraram a sala? Eu acho que não! Quê? Galera, isso tá certo! Comenta aqui se isso é certo ou errado! Quando a mãe tem um preferido! Levanta dessa cama! Tá na hora de acordar! Bora, 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 bora! Só mais um pouquinho, mãe! Gustavo, você é surdo! Eu falei pra você levantar agora! Bom dia, meu amor! Tá na hora de acordar! Mas eu não quero, mãe! Tudo bem então, filho! Você quer que eu traga um cafezinho na cama, então? Eu quero, mãe! Se na sua casa também é assim, deixa o like no vídeo e comenta, mãe! É doce que você tá comendo, Ju! Sim, por quê? É que eu gosto muito desse doce! Sabia, se eu tivesse um doce desse, eu ia te mentir com você? Aham, sei! Mirar um pedacinho, por favor! Você não vai fazer isso! Pode parar! Oh, mãe! A Ju me bateu! Se você tem um irmão assim, deixa o like, comenta e irmão!